Vamos seguindo com o nosso Brasil Urgente, vamos até Bauru. No começo da tarde de hoje, um jovem levou três tiros no Parque Jaraguá, em Bauru. A vítima recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada para o pronto-socorro. Aí, Elizabeth Salazar vai conversar com a gente agora e trazer as informações que já estão circulando e foram divulgadas pela polícia. Oi, Elizabeth, boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Tudo bem? Boa tarde também para você que nos acompanha. Foi isso mesmo. Esse caso é surpreendente. Um jovem de 24 anos levou três tiros, dois na cabeça, e ele ficou consciente, conversando. Quando os socorristas do SAMU chegaram até o local, ele estava conversando normalmente com eles. Então, apesar dos dois tiros sendo na cabeça e um na clavícula, ele estava conversando normalmente. Olha só, como você disse, tudo aconteceu no bairro Parque Jaraguá, aqui em Bauru, e foi agora há pouco, no início da tarde. Um dos tiros atingiu a testa, o outro foi na mandíbula e o terceiro acertou, como eu disse, a clavícula. Além de ser socorrido, consciente, conversando, ele seguiu assim durante todo o trajeto. Chegando no hospital, ele continuava consciente, conversando, mas pela gravidade dos ferimentos, né? Afinal de contas, dois tiros na cabeça, ele teve que ser entubado. Aí nas imagens, a gente vê a casa dele. A casa dele foi isolada, onde está essa corda, foi exatamente o local onde ele recebeu os três tiros. A gente vê também a presença da polícia. Eles estavam ali, neste momento, investigando para procurar saber o que aconteceu. E esse caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. A polícia segue com as investigações, está procurando saber quem é o autor do crime e quais seriam essas motivações para cometê-lo. Isso assusta a população. Quem mora no bairro fica preocupado, né? A gente não sabe a motivação que aconteceu exatamente, né? Mas, claramente, a intenção do agressor ali, do atirador, era tirar a vida do rapaz. Por milagre, né? Por milagre, esse rapaz sobreviveu. Porque levar três tiros, um deles na cabeça, e ainda sair consciente na hora do atendimento ali, né? Esse praticamente nasceu de novo, viu, Bete? Nasceu de novo. E olha, pensa bem. Um tiro foi na testa, o outro foi na mandíbula, o outro na clavícula. Foi tudo aqui na região superior do corpo. Então, claramente, foi uma tentativa de homicídio. Quem atirou, atirou para matar. Eu imagino, realmente, a preocupação de quem mora próximo ao local. Tanto no momento, se você não está no momento, logo depois você chega em casa. Seu vizinho está ali, baleado no chão. Ou então, depois você vê a polícia, o local cercado com fita zebrada. Então, assim, a população realmente está muito preocupada. E a questão da motivação do crime, o qual teria sido. Será que eles não vão voltar para poder tentar concluir o que foi iniciado, né? Então, é uma situação complicada aí para a polícia tentar resolver. Muito bem. Valeu, Bete. Obrigado pelas informações e o bom trabalho para você. E a gente se fala na segunda-feira. Segunda-feira.